Música Em Barcelona, ele é disparado, o jogador brasileiro mais cortejado, ele encosta na bola Sada já deixou o marcação pra trás, o toque pro meio, olha só pra brasileira E o chute sobra 0 Senegal, o Brasil aperta, vai lá o Richardson, Richardson é bom nisso Coulibaly, com o espaço é do jeito que ele sabe, é do jeito que ele gosta do cruzamento, gol! 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 O espaço que teve o craque Vinícius Júnior Paquetá pediu Entre os dois zagueiros, Paquetá tirando de dial Veja, condição legal Não estava impedido o Richardson, ele bate pra fora Pedrinho Brasil jogando bem pelos lados Beleza de bola, Richardson, cara a cara, bateu pro gol! Viní deu, nessas 33 partidas pelo Real, 16 assistências e fez 13 gols Vive um grande momento, um momento de muito protagonismo Protagonismo mundial numa causa fundamental contra o racismo Vinícius Júnior Tá 1x1, falta pro Brasil Paquetá, tem cruzamento, a bola ficou curta, o chute de primeiro do Malcom Defendeu o Dial Luiz Conta aí, Brizola Voltando com Minha Cate Esse é Moridiao Goleiro Moridiao, goleiro do Clerbon É, o passo pra Richarlison Minha Cate fez Mais um minuto Econômico, árbitro Vamos até Bom, deve ser o último lance, né? Como comparado, podemos ir até 47 Mas São os instantes finais do primeiro tempo Tá ali o Cis Lá vem Danilo Solta a bomba Defendeu o Dial Belo chute do Danilo Do meio da rua Chute da intermediária Pra você curtir mais uma vez no Sport TV É defesa segura de um goleiro muito grande De 1,95m Paquetá Cruzamento na direção do Richarlison E a bola fica Com Moridiao Esse é Minha Cate De novo Minha Cate está jogando pra Senegal Fez o primeiro Virada de Senegal Acorda a torcida brasileira em Portugal O Brasil fez 1x0 Porque está com 9 Exatamente O Richarlison foi o O artilheiro do ciclo Do segundo ciclo do Tite Junto com o Neymar Com 20 gols O Neymar não está colocado agora O problema é que o Richarlison não vive um ótimo 1 Brasil 3 Senegal Escanteio pra seleção brasileira Cruzamento na entrada da pequena área Tem sobra Tentativa do Marquinhos A bola sobe Vai entrando 2 Brasil 3 pra Senegal Bruno Guimarães Tentando o Rony na frente E a bola fica com o Dial Quadrado faz o segundo gol colombiano em cima da Alemanha Em cima de 4 faz o lançamento A bola ficou forte pro Rony Todo mundo foi marcar o Vini Mas é isso Esse facão nas costas é importante Vem Rony Lá vem Rony Não vem mais A bola escapou um pouquinho dele Como é que ele pressiona o goleiro Entrou muito bem no jogo O Rony Legal fez 3 a 1 Bola equada Pra Dial É legal que é o segundo país africano a fazer 3 gols no Brasil O primeiro foi o Egito Que fez 4 Não, não Fez 3 na Copa das Confederações de 2009 Tem 4 a 3 pro Brasil Você não está acompanhando Brasil 2, Senegal 3 Vai ser aí do Mori Dial Voltando com Dial Vinícius aperta Voltando Pro Dial Briga ali o Rafael Veiga Outra bola equada Pra Mori Dial Pressão final da seleção do Brasil Bola tocada pro Pedro Bate pro gol Depende Dial Depende Dial É escanteio Brasil No chute de Pedro O Brasil finalizou pouco no segundo tempo Pedro batendo pro gol Dial Se estica e manda pra escanteio Ter emoção até o fim O cruzamento pro Pedro No alto é do Dial Encaixa firme Cai na grama Ganha tempo